Agora vamos conhecer a Dona Rosa Cury. Ela tem 81 anos e a 75 exerce a função de costureira. Como ela mesmo cita na batéria, a costura vai além de agulhas, panos e linhas. É uma faculdade prazer. Então vamos seguir. A profissão de costureira já existe há muitos séculos. Desde os tempos das nossas avós e até mesmo bisavós, essa profissão já existia. Ser costureira nada mais é do que remendar, criar ou reestilizar roupas, cortinas e demais itens. Porém, a profissão passou por uma série de avanços quando comparada a alguns anos com os dias de hoje. Bom, e por isso a nossa equipe hoje vai contar a história da Dona Rosa, que costura há 75 anos, começou a costurar a gente com nove. É isso mesmo. Dona Rosa, aqui do meu lado, tem 81 anos e ama essa profissão de costurar. E vai contar pra gente como tudo começou. Dona Rosa, tô sabendo que a senhora começou a costurar com nove anos. Explica pra gente como é isso. Olha, filha, eu vou explicar. Com nove anos, eu costurava junto com a mamãe. A mamãe parava de costurar pra fazer o almoço, tinha aquelas roupinhas de criança que ela fazia e tinha que franzir as sainhas. Então eu passava todos os pontos de franzido e puxava os franzidos. Eram três pontos que eu passava nas saias e puxava todo o franzidinho. Agora, eu comecei a costurar antes a mão, que eu fazia. Com seis anos de idade, eu já fazia a roupinha das minhas bonecas na mão. Então é uma profissão que veio de mãe pra filha. De mãe pra filha e de pai também pra filha, porque o papai era alfaiate. E em todos esses anos de dedicação, Dona Rosa conseguiu criar todos os filhos e conquistar muitas coisas através da costura. Aqui em Porto Velho, eu consegui mais do que São Paulo. São Paulo foi meio ingrato pra mim, na minha profissão. Mas Porto Velho me deu uma oportunidade muito grande, na minha profissão. Eu consegui construir duas casas, comprei vários terrenos, presenteei netos e bisnetos com terreno. E tudo que eu tenho, máquinas, o projeto que eu tenho, as máquinas, tudo, tudo, ela mesma que fez a comprar. A própria máquina. E tudo é só a senhora? Não tem funcionário aqui, ou tem? Não, é Deus. E eu? Deus vem e trazemos com ele. E qual o segredo pra dar conta, Dona Rosa? Ah, aí é que está. Minha filha, ou você assume, ou você para. E eu acho que quem se estabelece, tem que assumir. Que nem eu toda a vida gostei de trabalhar por minha conta. Então, tem muito serviço? Levanto uma hora mais cedo. Sim, mas eu já levanto às três da manhã? Levanto às duas. Isso é sempre o que eu fiz. Então, até hoje, eu faço isso. E além da demanda de suas costuras, Dona Rosa ainda consegue tempo para ensinar seu talento a outras pessoas. Como eu gosto muito, muito da minha profissão, eu dou aulas. Eu já fiz um projeto na Vila Princesa, formei algumas costureiras. Tem costureira que já tem o seu ateliê, já está vivendo da costura. E agora eu estou em outro projeto. E o meu projeto é assim. Não é como esses projetos que tem aí de curso, de costura, três meses. Não. O meu é um ano, dois anos, enquanto Deus me dá vida e tiver aluno. Eu vou ensinando. Os mesmos alunos, até eles aprenderem mesmo. Porque a costura não é o que muita gente pensa. Tem a máquina, eu sento, chega ali, costura. Não, não. É uma faculdade isso daqui. Eu costuro praticamente, eu já era profissional, profissional. Porque eu já tinha o meu salário. Eu, aos 13 anos, eu já era calceira profissional na oficina do meu pato. E agora fica o conselho de quem há mais de 70 anos se dedica a essa profissão. Eu gostaria que vocês fossem bem fiéis com os seus clientes, que nunca falassem, eu posso fazer, e chegar no dia, a pessoa ir buscar e a roupa não estar pronta. Eu acho que isso é uma coisa, assim, que eu gostaria que vocês não fizessem. E se tem alguma que não faz, eu parabenizo. Porque eu sou incapaz de falar para alguém, eu vou fazer isso para você e chegar no dia não entregar. Por favor, gente. Eu ouço muitas reclamações disso. Então, a nossa classe tem que honrar aquilo que fala. Eu peço para vocês, não façam isso. Se não der para fazer, fala para a pessoa, olha, eu não vou conseguir fazer. Pronto. Ela vai, se vira para outro lugar. Eu mesma, essa semana, enjeitei três pessoas. Falei, não posso, filha, não vou fazer. Ah, mas dá um jeitinho. Não, para eu te dar um jeitinho, eu tenho que falhar com o outro. Então, eu prefiro não fazer. É esse o conselho que eu dou para vocês. E não deixe morrer a nossa profissão, porque a nossa profissão é muito bonita. Com certeza, gente. Linda a história, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou citando por aqui. E até a próxima. Tchau. Obrigada, viu, Dona Rosa? Tchau. Tchau.